Fala galera do YouTube, mais um carro à venda Agora um Nivus Comfortline 1.0 Turbo Esse aqui é 2021, com apenas 6.580 km rodados Ele tem um pacote Playtech que vem vários itens a mais do que o Comfortline normal Esse específico está com essa roda, as rodas né, jateado em Black Piano O antigo proprietário fez isso na concessionária E ainda colocou bancos em couro também, que não vem no Comfortline Então além de ter só 6.580 km, ele vem com esses itens a mais Que é o pacote Playtech, as rodas e os bancos em couro Olha que legal, um cinza escuro com um gelo, vamos dizer, no meio Muito bonito Tá vendo galera? Aqui a tela de multimídia Volante multifuncional A quilometragem, 6.580 Carro novinho igual zero Igual, igual zero Já foi feita uma revisão por tempo Já tem outra por tempo Gratuita As três revisões desse Nivus são gratuitas Galera, é isso aí Interessados? Só me chamar no telefone, whatsapp, direct Tem tudo na descrição do vídeo aí no Youtube Carro novinho galera Não tem retoque, não tem risco Olha os pneus que zero É isso aí galera Até o próximo carro É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí